No período de férias, a queda no estoque dos bancos de leite humano preocupa autoridades de saúde em todo o país. Em algumas unidades, a diminuição pode chegar a 50% em relação aos demais meses do ano. Quem precisou alimentar o filho recém-nascido com leite do banco sabe como as doações são importantes. É o caso de Valéria, mãe da pequena Mirella. Depois que a filha rejeitou o peito, a vendedora só ficou tranquila quando ela foi amamentada com leite humano. Porque eu sei que o leite do peito é importante para o neném. Minhas filhas sempre foram com leite do peito. Até dois anos eu costumo dar do peito, porque eu sei que é melhor, o melhor alimento para crianças. Recomendado pela Organização Mundial de Saúde, o leite materno é o melhor alimento para todos os bebês. Pois possui nutrientes necessários para o desenvolvimento e anticorpos que previnem doenças. É uma amamentação que garante vínculo, garante proteção contra a infecção, garante a melhor nutrição. A importância se torna ainda maior no caso dos prematuros. Por isso não pode faltar leite para os bebês nas unidades de terapia intensiva. Garantir para esse bebê que nasceu antes do termo, ou nasceu com algum problema, que ele também receba, como os nenéns que nascem a termo, o leite da sua mãe, isso é muito importante. E para quem não pode, por enquanto, amamentar, porque ainda não conseguiu ter leite, porque está com alguma dificuldade de beber, a gente tem a benesse das mães que doam o seu leite para as crianças que não podem ainda receber o leite da sua mãe. E os estoques costumam baixar muito no período de férias. No estado do Rio, os meses de dezembro e janeiro apresentam queda de 40%, o que representa mais de mil alimentações a menos por mês. No ano passado foram coletados mais de 5 mil litros de leite só no Rio de Janeiro, quantidade que beneficiou quase 3 mil bebês prematuros em todo o estado. De acordo com especialistas, esses números poderiam ser maiores se todas as mães com leite em excesso soubessem como é fácil doar. Para doar, a mãe deve estar amamentando, não ser fumante e ter os exames de pré-natal compatíveis com a doação. A doadora pode entrar em contato com o banco de leite mais próximo e solicitar o kit, contendo máscara, gorro, etiquetas e pote esterilizado. Doar leite é doar amor. A sensação de estar doando leite para outras crianças é bom, né? Você sabia que está ajudando outras crianças que não tem leite para mamar.